Era bom quando você chegava, era bom quando você saia As histórias que você contava, as canções que eu te refazia Era bom pintar aquele sexo, consumir a nossa energia Viajando pelos sete campos, descobrindo a filosofia Era bom ficar lá em calado, pra sentir a nossa agonia Era bom, aquele sexo abraço que estava no bom A vida já não mais andava, foi longe e eu nem previa Não era como era antes, já rolava uma noite ao dia Não quero mais esse seu barco, de um jeito que a coisa ia Melhor ligar pro outro canto, e rever a minha boca Era bom pintar aquele sexo